Fala galera, beleza? Aqui é o Droll e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, eu vou ensinar para vocês como ganhar muito gold aqui no Vice Online, beleza? Antes de começarmos, eu peço por gentileza que deixe o like no vídeo aí, beleza? Para dar aquela força para o Droll e não se esqueça de se inscrever no canal, tranquilo? Vamos lá? Estamos aqui na página inicial do jogo, no lobby E depois da nova atualização, aconteceu uma coisa muito interessante O Vice liberou golds se você assistir propaganda, isso mesmo Ou seja, à medida que você for assistindo as propagandas, você vai ganhando Vice Gold Está aqui, entendeu? 10 Vice Golds e é a cada 15 minutos Galerinha, isso é muito interessante que você pode explorar essa parte aqui, entendeu? Para assistir as propagandas e ganhar seu Vice Gold Dá para você juntar uma certa quantidade de Vice Gold A cada 15 minutos vai liberar aqui a opção de assistir a propaganda E assim que você terminar de assistir, você ganha 10 Vice Golds Essa opção é muito interessante, hein? Se você tiver paciência, né? Mas é claro, né? Se você quer ganhar gold sem ter paciência, aí não tem jeito, né? Nada cai do céu, né? Uma forma demorada para ganhar esses golds Mas que se você for fazendo de tempo em tempo À medida que você for assistindo as propagandas Você vai conseguindo juntar, né? Uma certa quantidade de golds, né? Não é ruim, não Tranquilo? Beleza, então E aí é o seguinte Eu vou mostrar para vocês as opções, beleza? Mas a que eu mais recomendo, entendeu? E eu acho mais interessante é essa aqui, ó Vamos lá, aqui na loja Vamos aqui na parte do container, né? Olha São vários Mas O principal é esse aqui, ó Para você conseguir ganhar esses golds Que é o container comum, correto? Para conseguir abrir esse container Tem uma condição Que é o dinheiro, correto? Eu creio que vários players, né? Vários jogadores vão ter dificuldade nessa parte, né? De juntar essa quantia aqui para abrir Porque é o seguinte Compensa não só abrir um container, entendeu? Como abrir vários Dez aqui no caso, né? Dez unidades E a minha recomendação para vocês São os trabalhos da cidade Tem o trabalho do taxista Tem o trabalho de entregar a caixa Fora, né? Que são os principais Que o radar O desafio da deriva Do drift O desafio do tempo, né? Que ganha muito dinheiro Correto? Então Para vocês conseguirem Juntar O dinheiro Para abrir esse container aqui Que eu vou logo, logo Mostrar para vocês aqui Porque ele é tão importante Vocês vão ter que trabalhar na cidade Entendeu? Juntar seu dinheirinho Tudo aqui no jogo Se resume a juntar seu dinheirinho Entendeu? Então é isso Aí vocês vão se divertir na cidade Com os trabalhos É que o jogo em si Tem que ter aquele divertimento Em torno das gameplays Tudo Você tem que se divertir Correto? E aí Você se divertindo Você vai conseguir ganhar Um dinheirinho Juntar um dinheirinho Para comprar Esses containers aqui Por quê? Porque a premiação dele É o seguinte Aqui, ó O que que vem Dentro desse container? Vice Gold Exatamente, galerinha Esse Vice Gold aqui É a principal recompensa Do container E se você comprar Várias quantidades Desse container Você consegue, né A probabilidade de chance De você ganhar é maior Correto? Então vamos lá Vou abrir vários aqui Para vocês Para mostrar, né Que há essa grande chance De ganhar os Vice Gold Que é muito bacana, galerinha Entendeu? Então é esse, galerinha O método de ganhar muito Vice Gold No Vice Online Se resume a juntar seu dinheirinho Assistir aquela propaganda Também tem as Recompensas diárias Correto? Que você também consegue Ganhar esse Gold Mas aí Aqui é questão de tempo Entendeu? Tempo e paciência Para você logar no jogo direto Você ganha 10 aqui 25 aqui Mas, né Estou mostrando todos os métodos Para vocês Para vocês verem Quais são os melhores Para você mesmo Beleza? Vamos lá então Na loja aqui Voltando aqui Então é isso, galerinha Juntou seu dinheirinho Trabalhou tudo Compra esses containers Para ganhar Vice Gold Correto? Isso aqui é o método Para ganhar Vice Gold Vamos lá Vamos comprar aqui 10 então Estão preparados? Vamos comprar aqui 10 Correto? Oh menino Vamos lá Vamos abrir tudo Abre tudo Abre tudo Abre tudo Tem que abrir tudo Aqui Olha, está vendo? Está vendo? De primeira Comprei aqui 10 15 Vice Gold 10 Vice Gold Está vendo? Galerinha É bacana Essa troca De dinheiro Por Gold É bacana demais Que isso E você vai juntando Galerinha Desse jeito Galerinha Desse jeito Você vai juntando Um pouquinho aqui Um pouquinho lá No final Galerinha Você já comprou Sua carro Você já comprou um carro Você já comprou Sei lá Uma roupa Com Vice Gold Entendeu? É bacana demais Galerinha Esse método É muito bom Galerinha É muito bom É muito bom Viu? Vamos abrir mais aqui Vamos lá Vamos lá Olha, está vendo? De primeira De primeira Dez Vice Gold Beleza? Agora vamos abrir tudo Correto? Olha lá Dessa vez não veio Mas eu ganhei Lá na primeira Na primeira abertura Vamos de novo Vamos gastar aqui Galerinha Vou ir gastando aqui Até Beleza? Olha aí Nossa senhora 30 mil Está vendo? E aí? Está vendo? Esse container aqui É tão bacana Que você pode ganhar Até dinheiro com ele Entendeu? É um ciclo Ó Entendeu? Você vai ganhando dinheiro Vai gastando um container Vai ganhando dinheiro Vai gastando um container Bacana demais Galerinha E se faltar Não esqueça Do principal Você tem que trabalhar Lá na cidade Juntar seu dinheirinho Explorar O radar O radar O desafio do drift O desafio do tempo Lá Correto? E os trabalhos também Logo logo Galerinha Eu vou ensinar pra vocês Uma manha lá Nos trabalhos Beleza? Vocês vão gostar Viu? Uma manha meio que Secreta O drone O drone é ligeiro Galerinha Olha lá Eu ganhei muito dinheiro Só que acho que dá pra Ó 7.500 7.500 30.000 De novo? Acho que foi de novo Tá doido Aí ó Voltei o meu dinheiro Está vendo? Galerinha Bacana demais Galerinha Olha isso aqui Eu sei Que tem muita gente Que pode Pode conhecer desse método Mas Você que é novo Está chegando novo Você que não sabe Tem gente que não sabe Galerinha Não é todo mundo que sabe Entendeu? Olha ó Tá vendo galerinha Ganhei De novo Mais gold Abri tudo Pelo jeito aqui Vai vir bastante gold Olha lá 10.25 Tá vendo? Galerinha Acertador Galerinha Ganha demais Ó 10.118 Já tem mais golds aqui Com dinheiro comparado No início Comparando com o início Fora que eu nem assisti As propagandas Viu? Que eu não tenho paciência Para assistir as propagandas Ganha muito dinheiro Galerinha Esse método também Ganha muito dinheiro Viu? Muito dinheiro Olha para você ver Olha para você ver 15 10 Está vendo? Ó Menino Bacana demais Vou abrir mais 10 Dinheiro aqui não falta Aqui para o draw Milionário Rapaz Draw milionário Brincadeira galerinha Brincadeira a parte Aí estamos Terminando aqui Galerinha Esse negócio aqui Galerinha Olha ó Está vendo? 10 Ganhei mais dinheiro 7500 E fora também Que esses acessórios Aqui que você ganha Com o container Também são trocados Por dinheiro Então você acaba ganhando Mais dinheiro ainda Entendeu? Se você tiver o equipamento O equipamento A arma Ou então as roupas É Já abri demais Já mostrei que o método É eficaz e bacana E agora para comemorar Agora galerinha Esse carrinho Esse carrinho Ó menino Galerinha Esse que é o poder Do Vice Gold Está vendo galerinha Para você ver Você pode ter Os melhores veículos Da cidade Você pode ter as melhores roupas Os melhores acessórios Entendeu? Tem que Tem que Tem que Tem que ganhar Vice Gold mesmo Galerinha Vice Gold é muito interessante Viu? E esse método É eficaz E bacana Viu? É bacana Ué, cadê? Eu não consegui entrar Nesse tank não Ó, entrei Ó menino Ó menino Tá doido Esse é o poder Do Vice Gold Esse é o poder Do Vice Gold Esse é o poder Do Vice Gold Galerinha Esse é o poder Do Vice Gold Está vendo? Olha lá Nossa nova aquisição Aqui, beleza Com Vice Gold Que você pode ganhar Está vendo? Bacana demais Galerinha Tá vendo? Sobrou um pouquinho Ali ó Tipo assim Eu já tinha um dinheiro Já né Mas ajudou Galerinha Ajudou aqui Ó lá Ajudou com 150 200 Vice Gold Mas ajuda Todo Vice Gold Que vier É bem vindo Correto? Bacana demais Ó o poder Do Vice Gold Editor Ó o poder Do Vice Gold Ó o poder Do Vice Gold Galerinha Tá doido Bacana demais Tá vendo? Que aquisição bacana Galerinha Esse carro aqui Agora o Droll Vai encher De mulheres Entendeu? Pra fazer uma festa Uma balada Balada do Droll Na cidade Galerinha Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Compartilhem o vídeo Seus amigos E não se esqueçam De se inscrever no canal Beleza? Um abração Até logo